E aí do boa, passa a visão da avenida de ponta a ponta com o Iago Gomes e o ND vai passar viado Toda, toda roqueirinha é rainha da mamada Toda roqueirinha é rainha da mamada Bota a boca na minha vara, bota a boca na minha vara Bota a boca na minha vara, mama essa porra safada Bota a boca na minha vara, bota a boca na minha vara Mama essa porra safada, é pau nas roqueirinha É pau nas roqueirinha, é pau, é pau nas roqueirinha É pau nas roqueirinha, é pau nas roqueirinha Pra deixar ela relaxada, vai línguada na tchequinha Pra deixar ela relaxada, vai línguada na tchequinha É pau, é pau nas roqueirinha, é pau nas roqueirinha Pra deixar ela relaxada, vai línguada na tchequinha Pra deixar ela relaxada, vai línguada na tchequinha Caralho, mané, que barulho doidão É o seu ICDA, na divulgação, né? Toda, toda roqueirinha é rainha da mamada Toda roqueirinha é rainha da mamada Bota a boca na minha vara, bota a boca na minha vara Bota a boca na minha vara, mama, essa porra safada Bota a boca na minha vara, mama, essa porra safada É pau nas roqueirinha, é pau nas roqueirinha É pau, é pau nas roqueirinha, é pau nas roqueirinha Pra deixar ela relaxada, vai língua danar chequinha É pau nas roqueirinhas Pra deixar ela relaxada, vai língua danar chequinha Pra deixar ela relaxada, vai língua danar chequinha Pra deixar ela relaxada, vai língua danar chequinha